O som dos paredões 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 Toquei, toquei, eu toquei no cabaré Toquei, toquei, eu toquei no cabaré Mas tinha pouco homem Mas tinha muita mulher Mas tinha muita mulher O som dos paredões 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 Eu vou ralar o copo Eu vou ralar o copo No gogó da Sariyema Foi Madalena que foi que mandou Tu dança, manga, vai, pisar na pulo Foi Madalena que foi que mandou Tu dança, manga, vai, pisar na pulo Eu vou ralar o copo No gogó da Sariyema Eu vou ralar o copo Eu vou ralar o copo No gogó da Sariyema Eu vou ralar o coco no gogó da Ema Eu vou ralar o coco no gogó da Ema Eu vou ralar o coco no gogó da Ema A Madalena que foi que mandou Tu dança, manga, vai pisar na pulou A Madalena que foi que mandou Tu dança, manga, vai pisar na pulou Eu vou ralar o coco no gogó da Ema Eu vou ralar o coco no gogó da Ema Eu vou ralar o coco no gogó da Sariema Eu tô pra pra neboi Eu tô 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 pra neboi Tá, 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 tá estourado o vaqueiro Eu não Eu tô pra neboi 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 E tome, 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 tome Tome novinha essa lapada de forró E tome, 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 tome Tome novinha só não pode dançar só E tome, 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 tome Tome novinha essa lapada de forró E tome, 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 tome Tome novinha só não pode dançar só E tome, 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 tome Tome novinha essa lapada de forró E tome, 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 tome Tome novinha só não pode dançar só E pra dançar se esfregar E pra dançar bem coladinho Dançar se esfregar, namorar no escurinho É pra dançar, se esfrega, é pra dançar picoladinho Dançar, se esfrega, namora no escurinho Aqui não tem sofrência, aqui é animação Não faz ela levantar a poeira do chão Aqui não tem sofrência, aqui é animação Não faz ela levantar a poeira do chão Tome, 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 tome Tome novinha essa lapada de forró Tome, 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 tome Tome novinha, só não pode dançar só Tome, 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 tome Tome novinha essa lapada de forrói, tome, 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 tome Tome novinha só não pode dançar só Do porró! Que a topia da é segura! O P anything show tá começando Todo mundo tá chegando e o clima se criou Pra passar a noite inteira da santa porroseira Tilosinho do porró na balada do amor O Penininha já tá tocando, betil bicicCA começando Todo mundo tá chegando e o clima se criou Pra passar a noite inteira da santa porroseira Tilosinho do porró na balada do amor Arrume o sapá, venha pra cá O forró que tá gostoso pra poder dançar É dois pra lá, é dois pra cá Tiozinho do forró até o dia clarear Arrume o sapá, venha pra cá O forró que tá gostoso pra poder dançar É dois pra lá, é dois pra cá Tiozinho do forró até o dia clarear Tem mulher pra todo lado, não dá pra ficar parado Tem loura e mora em cabelo liso escasseado A cerveja tá gelada, agora na porta nada Tiozinho do forró é forró e mulherada Arrume o sapá, venha pra cá O forró que tá gostoso pra poder dançar É dois pra lá, é dois pra cá Tiozinho do forró até o dia clarear Arrume o sapá, venha pra cá O forró que tá gostoso pra poder dançar É dois pra lá, é dois pra cá Tiozinho do forró até o dia clarear Arrume o sapá, venha pra cá O forró que tá gostoso pra poder dançar É dois pra lá, é dois pra cá Tiozinho do forró até o dia clarear Arrume o sapá, venha pra cá O forró que tá gostoso pra poder dançar É dois pra lá, é dois pra cá Tiozinho do forró até o dia clarear Tiozinho do forró até o dia clarear Tô de boa, eu tô coisado, eu tô pegando tudo, eu tô danado Menina pavorou, 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 gatinha pavorou, pavorou, pavorou Eu tô mentindo, não tô com nada, eu tô muito quebrado, carro emprestado Samara pavorou, 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 gatinha pavorou, pavorou, pavorou Eu minto mesmo, pego mesmo, abraço mesmo, beijo mesmo, pego mesmo, beijo mesmo Menina pavorando, todo homem quer, eu tô mentindo pra pegar mulher Eu minto mesmo, pego mesmo, abraço mesmo, beijo mesmo, fico mesmo, pego mesmo, beijo mesmo Menina pavorando, todo homem quer, eu tô mentindo pra pegar mulher E a menina pavora, e a menina pavora E a gatinha pavora, e a Samara pavora Eu tô de boa, eu tô coisado, eu tô pegando tudo, eu tô danado Menina pavorou, 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 gatinha pavorou, pavorou, pavorou Eu tô mentindo, não tô com nada, eu tô muito quebrado, carro emprestado Samara pavorou, 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 gatinha pavorou, pavorou, pavorou Eu me tomeço, pego mesmo, braço mesmo, beijo mesmo, pego mesmo, beijo mesmo Menina pavorando, todo homem quer, eu tô mentindo pra pegar mulher Eu me tomeço, pego mesmo, braço mesmo, beijo mesmo, fico mesmo, pego mesmo, beijo mesmo Menina pavorando, todo homem quer, eu tô mentindo pra pegar mulher Essa menina pavora, e a menina pavora E a gatinha pavora Por que me seduziu? Por que me conquistou? Por que me iludiu? Por que me enganou? Ela trocou o meu amor por uma ilusão, ela me machucou, virou meu coração, por que me fez sofrer assim? Eu não aguento mais tanta loucura, pra mim isso é demais, já virou tortura, eu não consigo te esquecer Por que me seduziu? Por que me conquistou? Por que me iludiu? Por que me enganou? Por que me seduziu? Por que me conquistou? Por que me iludiu? Por que me enganou? Ela trocou o meu amor por uma ilusão, ela me machucou, virou meu coração, por que me fez sofrer assim? Eu não aguento mais tanta loucura, pra mim isso é demais, já virou tortura, eu não consigo te esquecer Me diz por que, por que me seduziu? Por que me conquistou? Por que me conquistou? Por que me iludiu? Por que me enganou? Por que me seduziu? Por que me conquistou? Por que me iludiu? Por que me enganou? Por que me conquistou? 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 Por que me conqu Esquecer o que você me fez, vou tentar outra vez, amar não é pecado Vai ser melhor assim, segue seu caminho, eu vou seguir o meu Vai ser melhor assim, não vem me dizer que se arrependeu É caso encerrado, tudo está errado e só acaba aqui, nosso amor chegou ao fim Vai ser melhor assim, segue seu caminho, eu vou seguir o meu Vai ser melhor assim, não vem me dizer que se arrependeu É caso encerrado, tudo está errado e só acaba aqui, nosso amor chegou ao fim Vai na cara que não dá mais certo, nosso amor passou da conta Chega de quebrar a cara, já forcei a bar, tô de malas prontas Vou recomeçar a minha vida, apagar a barca do passado Esquecer o que você me fez, vou tentar outra vez, amar não é pecado Vai ser melhor assim, segue seu caminho, eu vou seguir o meu Vai ser melhor assim, não vem me dizer que se arrependeu É caso encerrado, tudo está errado e só acaba aqui, nosso amor chegou ao fim Vai ser melhor assim, vai ser melhor assim, não vem me dizer que se arrependeu É caso encerrado, tudo está errado e só acaba aqui, nosso amor chegou ao fim Cerco CD, o som dos paredões Pego o meu carro, rodão Mário 18 rebaixado Paredão tocando, aqui a gente bota pra moer, bota pra moer As gatas me ligando, o zap, o zap, o grupo tá bombando Hoje o desmantelo, o uísque, Red Bull e muito gelo Oh, 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 avisa a mulherada que o papai chegou Oh, 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 bora, bora, bebê, bora tocar o terror Oh, 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 avisa a mulherada que o Tilo chegou Oh, 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 bora, bora, bebê, bora tocar o terror Pego o meu carro, rodão Mário 18 rebaixado Paredão tocando, aqui a gente bota pra moer, bota pra moer As gatas me ligando, o zap, o zap, o grupo tá bombando Hoje o desmantelo, o uísque, Red Bull e muito gelo Oh, 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 avisa a mulherada que o papai chegou Oh, 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 bora, bora, bebê, bora tocar o terror Oh, 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 avisa a mulherada que o papai chegou Oh, 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 bora, 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 bebê, bora tocar o terror